Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Você que tá acompanhando esse esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Neoniveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. A Neoniveira que vai estar aqui na TNT. Uma das bases que o Fábio se encontra, se você pensar já o Brasil. Nesse ano 70 já jogava assim. Grande equipe jogava, que a gente tem nos anos 80, mas aquela que é só da bola. O que eles usam, o que pra mim eles usam muito bem. Ape do árbitro aí, sim, hein? Tomas Miller faz gol como 9, cruza como 7, arma como 10 e joga em qualquer uma das 11. E como joga ele, Tomas Miller. E como joga ele, Tomas Miller faz gol. E como joga ele, Tomas Miller faz gol. O futebol também pode ser arte. Olha que jogada coletiva, técnica, rápida, objetiva. Uma beleza. Olha que bola, rapaz. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Com a linha muito alta, essa linha de zaga, ele dando botes muito importantes e preciso. Olha que bola, rapaz. Trabalho pela esquerda. Cruzamento. Bota na frente. Olha que bola, rapaz. Parece que é aquele modo treino, os caras não estão nem aí com nada. Não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Olha a bola por elevação. Você já teve muitas confusões musculares e muitas coisas no seu tempo lá embaixo, né? Não, não. Quando eu jogar basquete, eu tive algumas, mas... Basquete? Eu fui um jogador de basquete. Sério? Sério. Não é à toa que o basquetebol brasileiro andou um tempo aí, meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Victor Sério Rodrigues. Sabe por que esteve lá embaixo. Claro, durante muito tempo. Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal. O nosso grande Victor Sério Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. Grande fita! Veio o bambu! Bateu em cima do goleiro! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Cobrança curta ali. Cruzamento! Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele! Deu mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Bola pra frente. Eu não sei lá no teu rachão, lá, mas no meu futebol, lá na categoria sub-obb. Rapaz, dá uma confusão isso. E isso se não tiver uma gelada depois do jogo. Se não tiver uma gelada depois do jogo, aí a confusão é pra mais de metro. Mas que finta que ele mandou! Ele tomou habilidão desde a mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. Olha aí! Vai despachar essa bola pro campo de ataque. Top de pico pra frente. Sozinho lá pela direita. Vai pra jogada de fundo! É um jogador que precisa estar muito concentrado num jogo como esse. Trabalho de bola pela direita. Vai pra jogada de fundo! Totozinho por cima. E aqui tem falta. Vai a loucura. Não gosta da marcação do arco. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar, ainda dá pra se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. O chão não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá pra virar essa partida. Totozinho por cima. Meia pancada! Depois desse, hein? Vamos acordar pro jogo, pra vida, né? Olha o lançamento. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Correia, que o Bassons elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Bassons? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, é um assistente muito preciso. E perto da esquerda, despacha a bola pro campo de ataque. Não tava dando muito certo do lado de lá, ele inverteu. Consegue se livrar dela mais rápido que a marcação. Faz o giro, tem um espaço. Totozinho por cima. Deu um tapa. Tomei velocidade. Vai levando pro fundo. Fez a ligação rápida. Levantamento. Vem pro corte. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Pé direito, deu o tapa. Hoje, na faixa das nove e meia da noite, não perca na TNT Megafilme, o candidato honesto. Uma incrível comédia com o Leandro Rassum. Hoje, a partir de nove e meia da noite. Vamos pra alteração. Deu mole, né? Deu mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Olha que bola, rapaz. Bota na frente. Martínez. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Boa bola aqui na direita. Errar é humano. Mas esse erro acabou sendo desumano pro time dele. Olha que bola, rapaz. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Olha que bola. Aí tem que estar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do adversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão. Não há tempo pra mais nada. Levanta os braços do ar. No fim de jogo. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora tá pagando as contas. Sempre um prazer. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.